Oi gente, tudo bem? Então, eu ia postar um vídeo hoje sobre inglês que já tá até pronto mas ele vai ficar pra amanhã, domingo, às 11 horas, então não percam, tá? Eu vou só postar esse vídeo agora porque eu não podia deixar passar em branco essa onda, essa maré de arco-íris que aconteceu no Facebook e tudo mais e nas redes sociais em geral, óbvio e responder às pessoas ignorantes, chatas e... Primeiro, eu quero dar parabéns para os Estados Unidos que finalmente, né? Que finalmente tomaram a decisão certa e liberaram o casamento igualitário o casamento pra quem quiser casar, entendeu? No país inteiro Então, agora tá liberado, tá tudo lindo, o amor venceu e tudo mais, etc, etc, etc Como sempre na internet, tem um monte de gente reclamando de quem está comemorando de quem está feliz, de quem está... Ei, que legal! Eu vou comentar os principais babacas e responder pra esses principais babacas porque eu não me aguentei, não me aguentei, tá bom? Não deu O primeiro argumento foi... O Brasil já liberou faz dois anos e ninguém comemorou, tá? Primeiro que há dois anos atrás não tinha um jeito fácil de você colocar, né, coloridinho as coisas no seu perfil Se tivesse, eu acho que ia ter uma explosão de arco-íris no Brasil também, na época Segundo que eu acho que dessa vez bombou muito essa temática porque a gente estava num momento aqui no Brasil que, cara, duas semanas atrás tipo, teve a propaganda do Boticário, entendeu? Que foi maior... Oh, meu Deus, sabe? E foi um negócio que só aconteceu no Brasil e estava todo mundo falando da porcaria da propaganda do Boticário e falando... Ah, raio, o Boticário Isador e tudo mais Então para de reclamar que se fosse no Brasil ninguém ia falar... Porque não é verdade, gente Aconteceu no Brasil o negócio do Boticário e todo mundo ficou falando disso Todo mundo ficou defendendo os gays Todo mundo ficou defendendo todo mundo Então cala a sua boca Segundo argumento que estão falando é o seguinte Ah, as pessoas estão morrendo de fome Ah, tem muita injustiça no mundo Eu quero ver o dia que a nossa nação vai se juntar para um ideal não sei o que, não sei o que lá Eu acho que essa gente não tem memória Tá? Tá bom Primeiro, eu só quero ver se no dia das crianças que vai chegar aí Outubro está chegando, dia das crianças se elas não vão colocar fotinha de quando elas eram crianças no perfil Quero só ver se elas vão colocar fotinha de desenho animado, tá bom? Porque se você colocar, você vai estar se unindo, fazendo firolinho por uma causa e tem criança morrendo, tá? Por aí E você está mudando sua fotinha do perfil para quando você era criança Tá? Acabou o argumento aí Segundo, que já aconteceram várias manifestações nas redes sociais de brasileiros O brasileiro faz muito isso de mudar o nome E quem lembra dos Guarani Kaiowá, sabe? Tipo, todo mundo estava com título, trocou o nome do perfil Aconteceram várias coisas do tipo já Eu não estou lembrando aqui, eu não estou lembrando aqui agora, mas se vocês pensarem um pouquinho Vocês vão achar até da época do Orkut devia ter alguma coisa do tipo assim Que as pessoas se juntavam em algum tipo de causa, alguma coisa, etc Brasileiro adora isso E vocês vão reclamar também de quando é Natal e as pessoas colocam um gorrinho de Papai Noel Ah meu Deus, as crianças estão morrendo Gente, vai lá e doa Várias pessoas estão postando fotos das doações que elas estão fazendo para crianças que passam fome na África Ou no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo E eu acho super válido Uma coisa não impede a outra, tá? Eu posso botar a minha foto do perfil colorida E doar dinheiro para a caridade ao mesmo tempo, tá? Tá? Talvez até dê para fazer os dois ao mesmo tempo Vamos testar? Tá? Faz um no celular e o outro no computador Troca a foto do perfil assim, beleza? Outro argumento que estão Ah, porque Estados Unidos, imperialista A gente é mó vira-lata, não sei o que Complexo de vira-lata Ah, por que vocês estão fazendo festa nos Estados Unidos Se no Canadá já faz 10 anos que é liberado e ninguém falou nada Blá, 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 blá Cara, só porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo Porque eles são o país mais rico e mais influente do mundo No momento atual em termos de política De economia, de tudo Tipo, as leis que acontecem nos Estados Unidos São referência para leis em todo o mundo ocidental Pelo menos, capitalista, etc Quando a gente está discutindo legalização da maconha Quando a gente está discutindo maioridade penal Todo mundo cita os Estados Unidos Não adianta, cara Brasileiros citam os Estados Unidos e outros países Porque é a referência que a gente tem Vocês estão falando das crianças que estão morrendo de fome Na África Ok, tem gays que são queimados vivos em alguns países africanos Por leis que, sabe, não fazem sentido nenhum Tem gente que é sentenciado à morte E os Estados Unidos dar esse passo é uma grande influência Porque, assim como o Brasil é uma grande referência E é importante para o resto da América Latina toda O Brasil é a maior economia da América Latina E a gente pode não ter noção disso Mas a gente serve de exemplo para vários países ao nosso redor Eu acho que a gente talvez até não tenha tanta noção Eu acho que a gente é meio um Estados Unidos da América do Sul, sabe Que a gente não percebe A gente não sabe quase nada sobre o pessoal que está do nosso lado ali Venezuela, Bolívia, não sei o que Chile Nossa, é difícil pensar em nomes de países assim aleatórios Mas... Colômbia Enfim E tipo para Portugal O que a gente assiste de Portugal? Portugal assiste nossas novelas Ou então países africanos que falam português Também assistem novelas brasileiras E são influenciados pela cultura do Brasil E a gente fica aqui na ignorância Mal sabe o nome dos países Sabe Cabo Verde, Moçambique, Angola E, assim Acho que a gente tem que ser mais consciente sobre isso também Nós somos influência para vários países Assim como os Estados Unidos são influência para a gente E para outros países do mundo Então, né Para finalizar Eu acho que só vai ter mais festa no Facebook No dia que legalizarem a maconha nos Estados Unidos inteiro Brincadeiras à parte Parabéns Estados Unidos Finalmente Vamos sair da Idade Média Vamos começar a avançar Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico No mundo inteiro E não se esqueçam amanhã Por volta das 11 horas Amanhã, domingo Vai ter vídeo de inglês Uma colaboração muito legal E... É isso Ah! Para quem está perguntando sobre o vídeo sobre gays na China É que eu não sei se eu vou postar ele agora Agora eu acho que Tipo Daqui a uma semana Não sei se eu vou postar Porque eu quero fazer ele com experiências de pessoas que Sabem como é Sabe? Eu tenho alguns amigos Que viveram na China E estão voltando Aliás Gente, grava vídeo comigo Por favor Queiram aparecer Fala assim, gente Amigos da Júlia Que sabem sobre gays na China Por favor Participem do vídeo Por favor A gente quer muito Tá? Por favor E eles estão voltando Tipo Daqui a pouco, sabe? Então Eu acho melhor esperar um pouquinho Deixar a poeira baixar E depois falar sobre Homossexualidade Como é que é E tudo mais Do que eu fazer sozinha E talvez Né? Talvez eu faça sozinha Mas Só conversando Conversando E aí depois eu reproduzo O que eu Descobri Mas Com certeza China é uma grande economia do mundo também É importante a gente saber Como é que é Lá Né? Não vamos ficar só nessa coisa aí De imperialismo Sou americana Entendeu? Tá? Então tá Então Tchau Dei uma de Jout Jout Tchau Olha só.